E aí Seja atriz, se você faz um erro de que faz você Seja atriz, não me engano, não me engano Cada segundo de você, não me enganha Quando me diz, pulo, a luz e minha memória Pô, por isso, o que eu vou, ela me enganou Foi um novo do estraço, o que eu não me engano Fui mais um novo, foi um novo, uma grande razão Foi um novo do estraço, um novo do estraço Foi um novo do estraço, um novo do estraço É um novo em que eu me engano, eu vou ter um estraço E assim, eu não me engano, eu vou passar Eu vou passar por mim para o estraço Eu estou gostando de minha mãe Ela смотрит na minha joia, como ela gosta de me apassar Essa garota sempre proclada, como ela gosta de me apassar Ela sozinha, como uma barra cuja, ela sozinha, como um prêmio Eu sempre queria que ela tanquear Ela смотрит na minha joia, como ela gosta de me apassar Essa garota sempre proclada, como ela gosta de me apassar Ela sozinha, como uma barra cuja, ela sozinha, como uma barra cuja Ela sozinha, como uma barra cuja, ela sozinha, como um prêmio Tentu em paz! Ê! 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 They're so moreeting single-compton Don't you fall me for real? 슈 reporter O que é isso? Você gritou para mim, que tudo isso não é pra cá Você jogou sua parte Eu ganho a partida de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E eu volto em sua roupa Eu gostei de dizer que tudo isso não é pra cá Ela se olhou para mim, ela quer para mim Ela quer para mim, ela quer para mim Ela é uma mulher sempre mais calma Mas dentro dela é uma agulha e estraça Ela é uma espécieira, como uma garrafa Ela é uma espécieira, como uma espécieira Eu sempre queria para ela Eu consegui ser uma copa Ela quer para mim, ela quer para mim Eu kurz firme até você E a mulher sempre estamos feliz My cegar os levantados Ela é uma espécieira, como uma garrafa Ela é uma espécieira, como um exemplo Eu sempre queria para ela Eu gostei de ser uma copa Eu estou com uma espécieira Hey, 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 he, tanço no bandano. TANÇO NO PANTAI O que é o que você está fazendo? Eu gostaria de você fazer essa semana como a última vez. Você está entendendo? Nos vemos no Instagram, bêch!